Olá, eu sou a professora Elisa Faria, Direito Administrativo, estamos aqui no Supremo TV com uma dica sobre licitação. Então vem comigo aqui para você lembrar daquele quadro básico de licitação, que dá as modalidades de concorrência, tomada de preços e convite. E aí nós vamos, vou até sair da frente, você só vai ver meu braço, dá um zoom aqui, deixa esse quadro bem bonito aqui para os meninos lembrarem o seguinte, quando a gente pensa nas modalidades licitatórias, primeira coisa é estruturar esse quadro para você não se esquecer na hora da prova das regras básicas de valores de estimativa de contrato de convite, tomada de preços e concorrência, separado aqui para obras e serviços de engenharia e para compras e outros serviços. Também deve colocar nesse seu quadro, que você deve construir no seu caderno, não precisa ficar pegando o esquema do seu colega, não monta o seu, você vai montar aqui também quem é que participa das modalidades licitatórias. Na concorrência, quaisquer interessados podem participar, porque tem uma fase inicial de habilitação preliminar, é o que diz o artigo 22, parágrafo 1º, não é mesmo? Na tomada de preços, participam os cadastrados e eu posso estender a participação a interessados não cadastrados que tenham manifestado a intenção de participar pelo menos 3 dias antes da data marcada para apresentação de propostas. O convite é para convidados, então a administração vai escolher e convidar um número mínimo de 3 licitantes e vai estender essa convocação lá no quadro de avisos da administração pública para os demais cadastrados, olha aqui, cadastrados que com pelo menos 24 horas de antecedência manifestem a intenção de participar. E prazo, professora? Qual é o prazo mínimo de divulgação do edital ou da carta convite, ou melhor dizendo, qual é o prazo mínimo de apresentação das propostas? Nós temos para essas 3 modalidades o prazo de 5 dias úteis do convite, o prazo de 15 ou 30 dias para tomada de preços e de 30 ou 45 para concorrência. O que é que muda esse prazo de tomada de preços e concorrência? Quando é que eu sei que é o menor e quando é o maior? Quando o critério de julgamento for menor preço, nós vamos usar o prazo menor, 15 dias na tomada de preços e os 30 dias aqui na concorrência. Agora, quando for outro critério de julgamento, quando o tipo de licitação for melhor técnica ou o critério conjugado técnica e preço, aí nós vamos usar o prazo maior, 30 dias ou 45 aqui da concorrência. É fácil até aqui? Professora, o que é que aquele material bélico está fazendo ali em cima do limite de obras? São as exceções que a gente não pode esquecer, que aparecem lá no nosso artigo de número 23. Um deles é que a compra de material bélico não é realizada com o limite de compra. É compra e é feito com o limite de obras. Então você deve marcar no artigo 23 as exceções a esse quadro. Quer ver mais algumas? Nós temos que lembrar que embora a tabela seja um parâmetro, nós temos umas exceções. O convite é para uma obra até 150 mil, mas toda vez que eu posso fazer convite, eu posso fazer tomada de preços e posso fazer a concorrência, porque olha aqui, eu posso fazer a mais simples, então eu posso fazer a mais complexa. O que eu não posso é o contrário. Se é cabível a concorrência, não posso fazer duas tomadas de preço ou fazer, para em vez de uma tomada de preço, uns quatro convitinhos. Ou seja, não posso usar a modalidade mais simples, eu só posso usar a modalidade mais complexa. Não vamos esquecer também que existem alguns casos em que essa tabela é duplicada ou triplicada. É mesmo, professor, existe isso? Existe. Está lá no artigo 23, parágrafo 8º, os consórcios públicos trabalham com... Aliás, está no... Isso, no 23, parágrafo 8º, os consórcios públicos trabalham com essa tabela triplicada. Quando são formados por mais de 300 da federação e trabalham com a tabela dobrada quando são dois. Por exemplo, Belo Horizonte e Betim, dois municípios ou até três contagem, vão realizar uma obra que poderá chegar no dobro desse valor, até 300 mil por convite, 3 milhões tomada de preços, acima de 3 milhões a concorrência. Se forem mais de três, a gente vai triplicar. 450 mil e 4 milhões e meio. Espero vocês numa próxima dica de direito administrativo.